No episódio anterior de Eric's Groomer Race, nossos competidores mostraram o porquê são os melhores groomers do país. Em uma prova com muita técnica, Paulo mostrou toda a sua habilidade e saiu como vencedor do episódio. Já a Cláudia, apesar de um trabalho lindo, enfrentou dificuldades em sua tosa e acabou sendo eliminada após o mini-challenge. Agora, nossos sete groomers seguem em busca do tão desejado prêmio. E você, tá pronto pra mais esse episódio? Sejam muito bem-vindos à primeira temporada do Eric's Groomer Race, o primeiro reality de groomer da América Latina. Hoje, os nossos sete participantes continuam em busca do tão cobiçado título de melhor Groomer da América Latina. Além desse tão cobiçado título, o ganhador do reality irá levar um prêmio de 20 mil reais e participar da maior feira pet da América Latina. Além da nossa banca de jurados fixos, Eric e Jack, contamos com a ilustre presença da pet fashion designer Cláudia, da dog design. Pra nós começarmos a disputa de hoje, nós teremos uma pergunta de conhecimento geral. Quem acertar essa pergunta terá 15 minutos de vantagem na prova principal, além de uma consulta com o jurado fixo, o Eric, de 5 minutos e poderá decidir se vai querer ou não usar os tecidos tendência lançamento da dog design. Legal? Groomers, atenção, a pergunta é como os cães controlam a temperatura corporal. Valendo! O que? Nossa, o Israel. Vamos ver primeiro o Israel. O que que escreveu? Deixa eu ver. Língua, o ganhador da pergunta do dia foi Israel. Israel, agora você fará o seguinte, aqui dentro nós temos os tecidos com as estampas lançamentos e tendência da dog design. Você irá escolher um tecido pra cada competidor, onde eles serão obrigados a usar esse tecido de alguma maneira no look. Você tem o direito de decidir se vai ficar ou não com um desses tecidos. Entendeu? Entendi. É pra eu escolher um pra cada um. Isso. E decidir se eu quero usar ou não. Isso. Se eu quiser usar, eu posso escolher o que eu dou pra mim. Exato. E eu, na hora que ela mandou a pergunta, eu já sabia o que ela ia dizer e eu já escrevi ele da forma mais rápida possível. E a hora que veio os tecidos, o que eu pensei? Eu pensei no meu tecido. Não consegui olhar no geral, né? Por exemplo, eu não sabia o que o Paulo ia apresentar, eu não sabia o que a Gisele, a Letícia, a Carl, não sabia o que eles iam apresentar. Então, se eu quisesse derrubar alguém, poderia dar uma oportunidade de ouro ali, né? Tem que escolher, meu amigo. Vamos pra cima. Vai ter que escolher, vai ter que escolher. Então, a vantagem maior pra mim foi os minutos. Eu sou uma doce e fama, mostra teu estilo e ganho. Todos olhem pra mim, que todos forçam por mim. Ai, não, você não. O Grum & Waze sou eu. O Grum & Waze, vai. O Grum & Waze, sou o melhor. O Grum & Waze, vai. O Grum & Waze, sou o melhor. Mostra a tua tosa, bem bacana, sensual e estilosa. Perfeita, ousada, na tesoura toda trabalhada. Vamos ser o Grum & Waze. Que arrasou a tua tosa. Vamos com a atitude, que todos gritem. Quando eu bati o olho no tecido, era aquele tecido que eu queria. E daí ele ficava naquela, será que você quer? Será que você não quer? E eu não podia falar nada. E eu só dei o olho naquele tecido. O tecido vem pra mim, vem pra mim, você é meu. E no fim o tecido veio. E eu já tinha um tema laranja com preto. E eu consegui extrair essa cor do tecido que veio pra mim. Pessoal, a prova principal terá 1 hora e 45 minutos, sendo 15 minutos para o Israel. É bom? Para iniciarmos a nossa competição, os nossos competidores estarão vendo um vídeo inspirador para estar auxiliando na decisão das escolhas deles. Vamos ao vídeo. Baño, tosa, estilo, talento. Não podem competir. Todos votam por mim. Sou melhor, todos tremen. Quando chego se acelera. Não podem competir. Sou melhor sim. Mostra a tua tosa e fama. Mostra a teu estilo e ganho. Todos olhem pra mim. Que todos tosan por mim. Mostra a tua tosa e fama. Mostra a teu estilo e ganho. Que todos olhem pra mim. Que todos forçam por mim. Ai, não. Você não. O Grum & Waze sou eu. O Grum & Waze vai. O Grum & Waze sou o melhor. O Grum & Waze vai. O Grum & Waze sou o melhor. Sou o melhor. Preparados, Israel? O seu tempo começa agora. O seu tempo começa agora. Preparam as tesouras e os tecidos. O tempo de vocês começa agora. Agora! Boa sorte a todos. Me conta o que você precisa. Eu que eu preciso. 20 mil reais? Eu também. Vamos lá. Meus sonhos. Eu posso te trazer uma casa bebida. Vitando um cachorro. Sim. E um cachorro bem composto. Sim. Lindo. É maravilhoso. Além de a gente pensar. Porque ele não quis. O que acontece? Esse cachorro foi causado a cabeça dele. Sim. Em volumes. Aham. Certo. Essas, gente. Esses cachorros. Eu pensei em alongar elas. O volume. Sim. E tentar encaixar essa cabeça. Não, mas não tá de face. Sim. O que você me sugere? Lembra que é uma tosa fashion. O que eu faria? Eu trabalharia muito com o visual dele. Um visual descolado, certo? Quem sabe isso daqui manter. Mas manter de um jeito assim que seria diferente. E ao mesmo tempo vai ver com o que você quer. Eu acharia legal fazer isso. Porque daí você tava pensando só a parar, certo? Mas às vezes se você trabalha com essas alturas. Com um laque, com alguma coisa. Com alguma coloração nas pontas. Né? Eu faria isso pra tosa fashion. Seria minha sugestão. Ola! Vamos ver aí? Marcação? Olha! 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 Eu gosto de moda. Eu gosto de inventar moda. Mas, breve, eu vou mostrar pra você. Ah? Assim, ó. Eu sou muito americana. Eu sou uma categoria. Uhum. E isso, assim, tá sendo tão... Desafiador? Desafiador. E isso tá despertando algo em mim, assim, que, às vezes, eu te digo, aquela matina daquele modo. E que não existia, né? Não existia. Não existia. É aquela coisa diferente, mas, ao mesmo tempo, equilibrada, né? É. Nossa. Que bom. Que bom. Kawaina, conta pra nós. Que que você vai fazer? Você... Deixa eu te perguntar. Você tem algo pensado de algo estratégico pra fazer nele? Ou você tá criando agora? Mas, aí, quando eu peguei a tecida, eu tô pensando na aproximação que eu tenho aqui. Então, assim, no Rapa, eu não tinha pensado. Quando eu peguei o tecido, eu peguei. Hum. Olha! Tem uma sensação. Que legal! E aí? E é legal que você consiga demonstrar pro público, em casa, que você, sim, consegue fazer coisas legais, que você se rende. Eu tava até na internet, assim. A sensação. E Giselle estava comentando que o programa está acordando coisas que a gente não sabia que... Que nem sabia que tinha. Que tinha, né? Eu gosto dessas coisas assim, né? Eu vi com o pessoal com traço das minhas loucuras também. Agora eu quero colocar cores aqui. Me lembra uma coisa tipo maia, limpa. Sim. Eu também não vou cober com isso. Isso. É, porque, na verdade, parece de um movimento africano. É. Então, isso. É isso que eu quero trazer. Legal. Eu nasci. Oi. Tudo bem? Nos conta. Então vai cacete. Então, assim, eu vou fazer um corte, né? Pela cabecinha dela. Tá. Depois eu vou começar com trança. Começar dentro aqui, vai até aqui embaixo. Aham. Vou jogar muito brilho nesse morel. Tá bom. Muito brilho. Muito brilho. E daí eu tô pensando algumas coisinhas que vão fazer com o tecido. Tecido. Aham. Entendi. Jogar. Porque eu não tinha pensado no verde, mas eu agora tenho um tecido vermelho. Mas já sabe o que você vai fazer com o verde? Já, sim. Já, já. Não precisa contar? Não. Tá. Quer contar? Não. Ah, não. Não conta. Pode, pode, não conta. Só pra criar uma... Então você vai mais pra linha do penteado. Penteado. Ótimo. Que tipo maia é uma cachorra pelum, e eu não posso ela. Então assim, eu jogo mais pro penteado mesmo. Beleza. E me conta, o que que você vai... Bom, essa aqui é a Lara. Ela tava com umas patinhas roupadinhas, porque teve que passar por exames, internar e tal. Então, eu tinha até criado um look pra fazer e mascarar um pouquinho isso. Só que o tecido me pegou de surpresa. Aaaah. Mas que bom o tecido, né? É, exatamente. Então eu vou usar o tecido. Mas isso aqui não é mais tudo, não pode acontecer. Imagina. Estou vendo. Perigo, hein? Perigo. Então eu vou usar o tecido como um detalhe, bem discreto, mas ainda vai estar presente. Aham. Lembra que tem que estar presente nele, tá? Sim, com certeza. Com certeza. Isso, isso. Perfeito. E tá gostando da experiência? Essa experiência tem, perfeito. Só pra você saber, ele compite bastante, ele está bem competitivo, ele já ganhou várias coisas, assim, bem legais, sabe? Vai ser essa daqui uma experiência um pouco... Vai ter um ritmo legal, assim. É uma experiência boa, já mais próxima. Aposto que nada é comum com o Ericsson. Nada, 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 nada parecido no Brasil, igual o Ericsson. Sim. É uma experiência muito boa. Que oportunidade legal, né? Sim. Pra todo mundo e até pra crescer a profissão do nosso país aí, ganhar mais respeito, né? Valorização. Com certeza. E valorizar nossa cidade também, né? Tudo em outros lugares do Brasil. Cultiva sempre que tem um terceiro quadro, né? Por isso que é pioneira dessas culturas. É, também. Isso mesmo. Com certeza. Tudo é ótimo. Quero ver o que você vai nos apresentar. Estamos com nós. E atenção, groomers. Contagem regressiva. 5, 4, 3, 2, 1. Soltem os tecidos, as tesouras, os pentes. Grumers, parabéns pela criatividade de vocês. Permaneçam em suas bancadas que os jurados estarão vindo avaliar o desempenho de vocês. Eu sou melhor. Todos tremen. Quando eu chego, se acelera. Não podem competir. Sou melhor sim. Mostra sua tosa e fama. Mostra seu estilo e ganho. Todos olhem pra mim. Que todos torçam por mim. Mostra sua tosa e fama. Mostra seu estilo e ganho. Todos olhem pra mim. Que todos torçam por mim. Ai, não. Você não. O Grumers, sou eu. Grumers, vai. Grumers, sou melhor. Grumers, vai. Grumers, sou melhor. Mostra sua tosa. Bem bacana, sensual e chilosa. Perfeita, ousada. Na tesoura toda trabalhada. Vamos ser o Grumers, que arrasou sua tosa. Vamos com a atitude. Que todos griten. Mostra sua tosa e fama. Mostra seu estilo e ganho. Todos olhem pra mim. Que todos torçam por mim. Mostra sua tosa e fama. Mostra seu estilo e ganho. Todos olhem pra mim. Que todos torçam por mim. Ai, não. Você não. O Grumers, sou eu. Grumers, vai. Grumers, sou melhor. Grumers, vai. Grumers, sou melhor. Grumers, vai. Grumers, vai. O que você achou os melhores do dia? Bom, é difícil porque todos foram muito bem. É claro que eu já, na hora, já vi o que eu prefiro ali. Então, eu adorei a Kawane, adorei a Gisele. Elas pescaram muito bem a ideia, o propósito do que era pra fazer hoje. Que era usar tecidos dog design, lançamentos e tendências pra harmonizar. Eles criaram uma harmonia e conforto pro cachorrinho. Eu, se eu fosse buscar meu cachorro no banho de tosse, eu falaria que fofo, que lindo, maravilhoso, fashion. Era isso que eu queria. Isso mesmo. E, realmente, a Gisele, a Kawane e o Israel, demonstraram nisso hoje. Passaram nessa prova, né? Demostraram nisso e transformaram um cachorrinho num cachorrinho facho junto com os tecidos. Ah, falando do Israel, eu acho que ele ficou muito inteligente no que ele fez. O menos é mais, ali é comprovado que o menos é mais. Isso. Ficou simples, bem tosado, uma ótima tosa pra usar no inverno, uma roupinha, né? É, combinou, combinou. Nossa, e esse é o pelo que não vai embolar embaixo da roupa, né? Sim. A tosa foi bem feita, né? Bem, bem feita, com muito bom acabamento, né? Pra mim, os melhores da competição de hoje, desse quarto episódio aí, nós já estamos. E, sem dúvida, eu sou a Gisele. Ela fez o que propôs a prova, usou o menos, né? Usou o menos, que seria o mais adequado, né? Do que carregar o cachorrinho. Fez um bom trabalhinho de tesouro. Usou o tecido, que era o que tinha proposto, não o desafio que não estava no script deles. E os próximos, né, que eu escolhi, assim, entre os melhores, então, foi a Gisele, o Israel e a Letícia. O Israel, porque, obviamente, né, também utilizou o que a gente propôs, tecidos, ou fez um chale pra ele. E a Letícia também fez um bom trabalho com um cachorrinho que não tinha muita pelagem, só utilizou um pouco de tecido, né? Uhum. Então... Mas eu acho que não são necessários. Sim. Ela acabou sendo necessários, e eles são um tipo de... não foi nem uma mandala, né? Um tipo de um colar que ela fez, né? Sim, sim, sim. Ficou, ficou... Foi equilibrado. Ficou bem equilibrado, isso mesmo. A Cris, eu queria ter visto mais tecido, ela simplesmente tirou umas tirinhas e tal. Ah, a Cris, a verdade, ela não fez uma toça, né? Ela não usou ter um tecido, ela só fez uma coisa muito básica, né? E ela tem vindo de vários episódios fazendo penteado. Penteados que são bonitos, são lindos, mas... Que mais? Não precisa ser mais? Isso, exatamente. Essa prova que eu teria feito no lugar dela, né? Já que ela não queria usar o coltãozinho dela, poderia ter usado o tecido como laço, uma ração, fazer algumas coisas trançadas, usá-la aqui, usar volume, né? Então, porque o propósito era realmente usar as tendências, as novidades do Adobe Design pra fazer uma coisa que chamasse a atenção, né? Que não tenha caso aqui. Gente, pra mim está bem difícil. É... sério. Eles demonstraram muito, eles tossaram muito bem, teve muitos que tossaram muito bem e que fizeram coisas diferentes com os tecidos. Porém, a gente tem que escolher, né? Mas eu acho que já temos algumas decisões tomadas, não é verdade? E já estamos com outro livro também, na competição, então... Isso mesmo. Não deixando de falar que todos foram maravilhosos, né? Sim, todos. Pro propósito que foi dado hoje, alguns deixaram muito. Alguns conseguiram mais, outros menos. Então tá ótimo, meninos. Muito obrigado pelo conselho de vocês, mas a decisão é minha. E vamos lá. Antes de anunciar meu resultado, vamos conhecer a Adobe Design, um dos patrocinadores do nosso reality. Cláudia, conta pra gente um pouquinho da Adobe Design. Bom, eu queria primeiro agradecer pelo convite dos meus amigos Jeff e Eric. Somos parceiros há muitos anos, eles já são parceiros do Adobe Design. A Adobe Design começou em 2013. O conceito do Adobe Design é aliar estilo a conforto. É a primeira coisa que se fala do Adobe Design, estilo conforto e qualidade. Então, o que eu penso sempre, nós, todo mundo que pensa, é que o cachorro tem que se sentir bem. Ele não pode passar frio, não pode passar calor. São peças super estilosas e que a gente sabe, quem gosta de pet, quem gosta de animal, eles são cada vez mais presentes na nossa vida. E daí, falando um pouquinho mais além, o que acontece? Não é só conforto. É você querer que o cachorro acompanhe você numa viagem, numa festa. Então, a Adobe Design vem contribuir pra isso. As cachorras vão cada vez mais na ponta aérea, nos jet sets internacionais, costureiros famosos, atores famosos carregando seus cachorrinhos no colo, levando pra viajar junto. Então, vamos lá. A Adobe Design tá aí pra isso. É isso. E muito obrigada por poder participar. Adorei a oportunidade. Uma experiência super legal. Obrigada, Cláudia. Eric, anuncie o resultado. Meninos, muitos me deixaram muito feliz. Conseguiram fazer aquele equilíbrio entre o tecido que tiveram que escolher, que foi escolhido pra vocês. Que teve que escolher. E a tosa que vocês fizeram. Muitos conseguiram chegar ao fashion. Aquela coisa fashion que eu queria. Aquela coisa diferente, aquela coisa descolada. não o mesmo que a gente sempre acaba vendo em revistas. Eu queria uma coisa diferente. E foi uma decisão muito, 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 muito difícil. Eu queria que vários, hoje, fossem o ganhador. Mas eu só posso escolher um. E... O primeiro nome que eu falar, eu preciso que a pessoa pegue o cachorrinho e a mucosa. Tá bom? E... Letícia. Você está salvo. Entre vocês seis estão os melhores e os que ficaram onde mais baixo. Tá bom? E... Gente, muito complicado escolher. Muito mesmo. E... Eu vou começar falando um por um de vocês. Tá bom? Cris. Cris. Você utilizou um tecido. Mas eu senti que você poderia ter utilizado mais o tecido que foi escolhido pra você. Eu achei ele tímido. Tá? Eu achei que você poderia ter explorado muito mais. Às vezes com uma trança embutida, alguma coisa do gênero, sabe? E... Me preocupa um pouquinho o fato que a gente já viu penteado. Eu quero ver outro tipo de Cris. Eu quero ver outras coisas. Eu quero ver coisas diferentes. Segunda vez que eu vejo penteado. Muito bonito. Mas... Eu preciso outra coisa. Mais. Tá bom? Eu achei bem difícil. Assim... Porque o penteado em si, a cor que eu ia usar, era uma cor totalmente diferente. Porque eu já tinha separado tudo. E veio um tecido de outra cor, totalmente diferente. A textura do tecido também não era muito boa. E assim... Não tinha como bolar naquela hora ali. E ela como é uma cachorra peluda. Assim... Pra tosar também não daria tempo de tosar ela. E o tecido também não ficou muito bom. Ficou totalmente diferente. Desproporcional o tecido e o penteado. Foi uma prova bem difícil. Kawana, pode tirar esse jaleco? Deve? Deve. Gente, isso me lembra uma coisa meio... Uma tribo africana. Uma coisa meio... Às vezes asteca. Uma coisa... Inca. É muito inteligente você ter usado um cachorrinho CRD. E ter conseguido fazer isso. Porque não é fácil. Cachorrinho de pelo curto. Muitas vezes nós pensamos em cachorrinho de pelo curto. Meu Deus, o que eu faço? Olha aí o que você fez. Me arrasou, menina. Você arrasou. Arrasou. Parabéns, Kawana. Parabéns. Parabéns. Sério mesmo. Arrasou. Ficou maravilhoso. Eu acredito que o que está acontecendo também na parte de... Começar ruim e depois já na segunda eu vim com mais força. É uma injeção de ânimo e é aquele negócio da sob pressão. Eu funciono sob pressão. Se eu ver que eu estou perdendo, na segunda vez eu tenho que mostrar que eu sou melhor. Então, hoje eu me senti mais com liberdade de fazer o trabalho justamente porque era meu cachorro. Se ficasse feio, tudo bem, era meu. Mas eu estou um pouco apreensiva ainda porque a gente pega o cachorro de cliente. É um pouco mais, né? Eles não deixam fazer um trabalho assim mais minucioso. Eu agora vou estar em busca de um cliente que queira fazer loucuras no cachorro porque eu vou precisar. Israel. Adorei toda a montagem. Adorei menos e mais. Teu cachorro, você fazendo parte do show, você montou um show. Gostei que você seguiu meu conselho na cabecinha fazendo uma coisa mais... Porque a tosse estava tudo certinho, mas na cabecinha você fez uma coisa diferente, mais descolada. E com toda essa cenografia, olha, está para tirar muitas fotos para ir para a TV. Maravilhoso, Israel. A ração. A ração mesmo. Dizendo... Dizendo o que é isso? O que é esse trabalho na borboleta da cabeça? O que é isso virando no cachorrinho? Me conta, como foi essa inspiração? De onde que surgiu isso? Então, eu sempre ia radicalizar essas coisas. E eu não tive uma oportunidade de fazer. E eu sempre botei algo para fazer bichão e fazer. Sim. E até eu tenho uma coisa com a minha filha lá e ela brincou com ela. Mas eu voltei a fazer bichão. E daí eu falei, ah, não, mas agora... Que nem eu estava comentando com vocês, né? O Edith do Verde está me inspirando de uma forma diferente. Pegar um ângulo diferente. Vivo divertido. Espetacular. Aquele desfile assim, sabe? Daí eu falei, ah, eu vou transformar ela. Eu quero criar. E daí eu vi uma borboleta e pensei, ai... Minha filha ama borboleta. E é uma homenagem a ela. E daí eu falei, ah, eu vou fazer o caminho das borboletas. Que ela é louca por borboleta. E daí eu fiz pra... E uma borboleta muito fashion de lado. Lembrando aquela coisa meio Londres, né? De sério. De sério. A razão. A razão, menina. A razão. Parabéns. Parabéns. Lindo. Lindo, maravilhoso. Além de eu estar me inspirando nela. É... Eu acho que a gente tem tanta beleza das raças. Beleza da... Da natureza animal. Da... Da pureza da criança, sabe? Então, eu senti ali que... Que ela me deu a dica, sabe? Então, quando ela falou da borboleta. Eu falei, eu vou colocar a borboleta tanto em homenagem. E tanto da... Da beleza da... Da pureza da criança dos animais. Então, assim... Tem muita coisa bacana pra gente envolver, assim... Inspirações, sabe? Dela. E familiares. E muita história que a gente pode colocar ali. Jô. Tudo bem, Jô? Jô. Eu gostei da tosa que você mostrou. Foi uma coisa mais japonesa, né? Lembrando mais a tosa asiática. Mas eu... Queria ver mais tecido. Mais tecido da Dog Designer. Eu gostei do designer que você fez no vestidinho dela. Eu adorei. Mas eu gostaria de ter visto mais. Às vezes trocar esse branco pelo tecido da Dog Designer. Quem sabe tivesse chamado muito mais atenção. Então foi um... Hoje foi teu trabalho correto. Mas... Eu espero mais. Eu quero mais. Eu sinto que hoje ficou faltando um pouquinho. Tá, Jô? Sim. Paulo. O look é assim que parece de praia. Olha na praia, né? No sol, sunshine. Mas por que que você tirou o vestido do pensado? Eu... Eu não achei... Eu não sei. Por que? A minha cabeça tava assim... Ah, Paulo. Eu vou te falar uma coisa. Posso? Pode. É... Eu senti que hoje você tava meio... Estava aqui, mas ao mesmo tempo não estava aqui. Eu senti que hoje o Paulo... Não é o Paulo que a gente tá acostumado em todos os capítulos. Esse Paulo que vai lá e arrasta os pais. Eu senti que você poderia ter feito mais. Poderia ter... Aproveitando que ela tava com aquela parte falhada por causa, né? De ser internado, etc. Você poderia ter aproveitado e fazer outras coisas. E depois você pro cliente entrega do jeito que você fez. Mas... Eu senti que você poderia ter explorado ainda mais na tosse. E o vestido? O vestido você poderia ter deixado o óculos. E a ficar mais na cara a donde ele sai, sabe? Os tecidos da donde ele sai. Então me ficou faltando, Paulo. Tá bom? Eu tava programado já com... Com o look fashion pra minha modelo, a Lara. E as surpresas do Eric Grumer Race pegam a gente assim como um zolfo e um peixe, né gente? Me desestabilizou total. Não combinava com o look que eu trouxe pra ela. Então eu tentei fazer o meu melhor ali. Eu não sou dos melhores estilistas pra recortar adereços, né? Mas eu dei o meu melhor. E como o Eric falou, ele precisa... Ele tá pedindo muito mais de mim. Então eu vou dar o meu melhor a partir de agora. Desde o começo do programa eu tenho dado o meu melhor. Mas eu vou me esforçar também pra trazer algo novo e procurar evoluir muito mais dentro do programa. Que eu tenho certeza que todos os participantes estão aprendendo e evoluindo também graças ao reality. Ao falar o nome de vocês, eu preciso que vocês peguem seus cachorrinhos no colo. Tá bom? Kawana. Jisemi. Israel. Meninos, vocês foram os três melhores do dia. Más respostos quando eu... O ganhador do dia é de certo. Podemos aguardar, né? Então, eu acho que está sendo desafiador para todo mundo. Nessa categoria em si, eu acho que os trabalhos estavam impecáveis. Acho que todo mundo era merecedor ali, porque teve muito trabalho criativo, muitos acessórios legais. Então, assim, eu dei o meu melhor, fiz o que eu podia naquela cachorrinha para desenhar ela, tornar ela o mais fashion possível no pelo. A minha ideia era tornar o pelo, a cachorra em si, fashion, né? E eu consegui extrair isso. Acredito que foi o principal motivo que eu ganhei, né? Meninos, entre vocês três está o duelo de hoje, tá? Isso não significa nada. Às vezes a gente está no topo, outras vezes a gente está lá embaixo. E todos nós sabemos que isso acontece, até na nossa vida profissional, né? Nos nossos negócios, nos nossos trabalhos, então é normal de acontecer. Só que eu quero pedir que para duas pessoas que forem duelistas, entreguem tudo, vão com tudo e fiquem orgulhosos de vocês terem chegado até esse ponto. A gente está quase na metade, então, por favor, tá bom? Ao falar o nome, eu quero que a pessoa se prepare para ir para o dueto. O primeiro doista do capítulo de hoje é... Cris, pode pegar seu cachorro em minuto, vai em tosas. Quem vai para o dueto e se enfrenta a Cris... João, você está salva para a próxima semana. Poder pegar seus cachorros e se preparar. Eu acho que ambas as partes, tanto a execução e o tecido também, eu acabei optando pela roupa que estava pronta. Como os jurados falaram, que eles optariam pelo tecido que eu tinha feito. Então, esse foi o meu erro. Eu acho que eu deveria ter colocado mesmo a sainha que eu tinha criado para ela, que ia combinar com os adereços da cabeça que eu coloquei também ali. E acabou desfocando um pouco do que eles pediram para usar o tecido. Então, ficou meio bagunçado a roupa que ela estava e o tecido que eles pediram. Eu acho que esse foi o meu erro e eu aprendi com isso. Eu espero melhorar em uma próxima. Parabéns, Gisele! É a groomer do dia! E como prêmio, a Gisele vai levar para casa uma cesta da Dog Design. Enquanto para a Cris e para o Paulo, a disputa continua num duelo, num mini-challenge. Então, no dia de hoje, vamos ter um duelo de dois grandes groomers. Demonstrando para nós como é feito um lacinho de oito. quadro de um lado, quadro do outro lado. Com isso, eles nos vão demonstrar simetria e como um lacinho desse pode ser feito em pouco tempo. Para a prova de hoje, vocês vão ter dez minutos. Tá bom? Se sobra tempo, vocês podem começar a usar adereços. Mas o importante é a simetria. O que a gente vai ver hoje é simetria e usar os dez minutos. Tá bom? O tempo começa em três, dois, um, agora. Assim, o simetria, com pouco tempo, é difícil, não é fácil. Principalmente quando você está na correria do dia a dia dentro do baile. Então, se é um cliente te ligando, te mandando WhatsApp, perguntando pelo cachorrinho se está pronto. E a gente tem que fazer um trabalho impecável e, ao mesmo tempo, cuidar de não repuxar, fazer com cuidado, pegar os cabelinhos deles com muito cuidado. Para fazer o penteado, nós sempre recomendamos que os tutores hidratem os cachorrinhos. A partir do momento que você mantém os cabelinhos hidratados, é muito mais fácil o manoseiro com os cabelos. E esse cabelo é o que eu assisti no penteado. Um com os penteados mais juntinhos, por assim falar, e outro mais espaçado. Ambas as técnicas estão perfeitas. O penteadinho na cabeça dos cachorrinhos de cabelo comprido ajuda bastante, principalmente quando tem cachorrinhos com problema nos olhinhos. Às vezes, essa alergia, ao manter você todo dia penteadinho, ele acaba não incomodando. Essa alergia dentro dos olhinhos. O cabelo de cachorrinho é igual a nós. Temos que escovar todo dia. Parece difícil, mas é assim que funciona. O penteado, quando é feito no banho e tosa, ele tem que durar no máximo um dia. No outro dia, nós precisamos retirar esses lacinhos e voltar novamente, às vezes, não fazer um penteado de banho e tosa, mas pelo menos simples. Assim, estamos deixando que a pele respire, que não cause problemas de pele e para ele também se sentir confortável. Então, hoje, estamos procurando simetria. Simetria e combinação de penteado, cores. Eu vi que ambos, sobra um pouquinho de tempo para poder decorar. Meninos, um minuto. Agora é hora de vocês olhar detalhes pelos foras, se está tudo simétrico. Adhesivos no lugar. Dez segundos. Três, dois, um, cabelo. ... ... ... ... A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA Chegamos ao final de mais um duelo e, infelizmente, Paulo e Cris, um de vocês, vai deixar hoje o Eric's Groomer Race. O detalhe que levou essa decisão foi mínimo. A decisão foi muito difícil e esteve relacionado a uma leve assimetria nos penteados. Quem será tosado no programa de hoje é... Cris... Foi difícil, viu? Parabéns! Parabéns! Parabéns, Cris! Parabéns! Parabéns! A Cris é uma amiga que eu conheço já ao longo dos anos. Sei o potencial dela com os penteados. Fiquei muito receoso também de estar na repescagem com ela. E eu dei o meu melhor ali em questão da simetria que o Eric pediu, né? Acabou que por pequenos detalhes ela acabou saindo e eu fiquei muito feliz de ter ficado porque realmente o penteado é o meu ponto fraco. Mas estou melhorando disso. E a Cris é uma excelente Groomer também. O penteado ela é muito fera, arrasa bastante. Desejo muito sucesso para ela. Pessoal, como sempre falo, é muito difícil. Muito, muito difícil. Esteve muito parelho, muito demais. Eu acho que foi o mais que até agora foi difícil mesmo de poder escolher. Mas só teve um leve detalhe que acaba a gente sabendo quem que fica e quem que vai pra casa. Quem fica já vai descer as escadas. Aplausos 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 coração, assim, bem feliz, porque o fato de eu chegar aqui, primeira vez participando de um acontecimento assim, de um reality, né, nunca participei de nada, de competição, e chegar onde eu cheguei hoje, pra mim, assim, foi a maior vitória, a maior vitória estar aqui hoje, então, assim, eu saí muito feliz, com o coração, assim, tranquilo, não tem nada de ficar triste, pra mim foi um desafio muito grande, eu consegui superar isso. Na próxima semana, a disputa continua, hein? E olha, se prepara, porque os nossos jurados vão ter muito trabalho pra definir quem serão os participantes que entrarão pro top 5 do nosso programa. Pra mostrar que merecem essa vaga, os groomers terão que enfrentar uma tosa SRD, onde toda habilidade será colocada à prova. Baño, tosa, estilo, talento, não podem competir, todos votam por mim, sou melhor, todos tremen, quando chego se aceleram, não podem competir, sou melhor sim. Mostra sua tosa e fama, mostra seu estilo e ganho, todos olhem pra mim, que todos tosan por mim. Mostra sua tosa e fama, mostra sua tosa e fama, mostra seu estilo e ganho, todos olhem pra mim, que todos tosan por mim. Ai, não, você não, o Groomer Race sou eu. Groomer Race, vai, Groomer Race, sou melhor. Groomer Race, vai, Groomer Race, sou melhor. Mostra sua tosa, bem bacana, sensual e chilosa, perfeita, usada, na tesoura toda trabalhada, vamos ser o Groomer Race. Que arrasou sua tosa, vamos com a atitude, que todos griten. Mostra sua tosa e fama, mostra seu estilo e ganho, todos olhem pra mim, que todos tosan por mim. Mostra sua tosa e fama, mostra seu estilo e ganho, todos olhem pra mim, que todos tosan por mim. Ai, não, você não, o Groomer Race sou eu. Groomer Race, vai, Groomer Race, sou melhor. Groomer Race, vai, Groomer Race, sou melhor. Groomer Race, vai, Groomer Race. Groomer Race, vai, Groomer Race. Groomer Race, vai, Groomer Race, vai, Groomer Race. Ré começa a gu Yin Você saber que faça a Castelo e an Groomer Race. Nossa Senhora Bihonação, vai, Groomer Race. Groomer if Sint др R i Groomer яв B 부енсos leve balançar. É a completely insan boneco, olha, perfeita, vai, 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 vai vai, 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 vai a claro. Groomer R ojuk, vamos lá. Crapa, vai, 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 vai.